Agora, esse assunto é sensível, mas eu peço que todos vocês fiquem. Esse assunto é mais 18. Ele foi redirecionado do site Xvidros para o YouTube. De tão mais 18 que ele é, a gente vai ver o apavoro que a Pain tomou contra a Laude e a comunicação da Laude contra a Pain. O título, como foi meter 3x1 na Pain. Nem assim o Titã carrega. Puta que pariu. Já deixem aqui, guys, o salve para o Yotobas. Obrigado, Olive e Rafa, pelos seus 10 subs. Thank you very much, sir. Quem quiser sub, marca ele e pede que ele vai dar. Ele tá dando. Vamos lá. E você aí do Yotobas, antes de ver o vídeo, já deixa o like e deixa um comentário qualquer um para ajudar a engajar o vídeo e ele entregar para mais pessoas, hein? Vamos lá. Nice, guys. Nice, robô. Caralho, amigo. What a good food is your titã. Nice, guys. Vai passar na minha frente, Titãzala. Nice, guys. Nice, robô. Caralho, amigo. What a good food is your titã. Vai passar na minha frente, Titãzala. Ah, rapaz. I need to be... What the fuck? Lula encalma for up and love and he still doesn't care? What the fuck is his 8-girls? A? Ai, Titãzala. Ai, Titãzala. Pegou na hora, Dudão. Achei que ia ser diferente. 3 a 1. Deixamos o joguinho. Ah. Mano, peraí, peraí. Eu quero aumentar isso aqui e botar nas alturas. O Titã tava todo engraçadinho, né, para o Dinkedo. Ah, pescou um bagre, pescou um bagre. Toma aí, ó. O bagre era a minha vara. Que loucura, cara. Valeu, valeu. Valeu, Natalina. Tem que ir, eu preciso ir. Eu preciso ir, galera. Cassante tenta me marcar. Cassante tenta me marcar. Ah, é agora. Agora é o Dinkedo. Ah, talvez eu morro. Eu vou atrás, eu vou atrás. Eu não morro. Azir, 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 Azir. Azir, 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 Azir. Azir, 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 Azir. Eles estão matando, eu estou morto? Ah, Azir, 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 Azir. Azir, 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 Azir. Azir, 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 Azir. Você está solo, Robô? Oh, estou aqui. Estou chegando, mas... Nem Caetano. Eu ligo eles, eu ligo eles. Vocês estão em HP, ok? 2 segundos. O Robô é realmente aqui. Não, não! Ele é um parão! Barão, 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 Barão! Barão, 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 Barão! Ô, Robô, mata o cara, cuzão! Ele conheceu muito vida. Fota, fota, fota. Preparar uma luta nessa midway. O Robô, ele invocou ali. Ele invocou. Você está bem? Nós estamos indo, Krok. Eu estou morto, Barão, Barão. Talvez, 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 Talvez. Mas Barão, Barão, não tem flash. Sim, Ksante não ulti. Barão, Barão, não tem flash. Barão, não tem flash. Eles não estão fazendo isso, eu acho. Eles estão fazendo? 9k. Sim, só matem Bobi, só matem Bobi, se pudermos. Barão, você pode lutar? Beleza, Kassante, não ulti. Kassante, Kassante, não ulti. Just matem, matem, matem. Barão, não tem flash. Bom, bom, bom. Drago, 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 Drago. Vai, Drago, Drago, Drago. Eles me amam. O Kroki cala até morto, filho. Eu posso pipi. Vamos ver, Barão. Talvez eles estão fazendo, eu acho. É, eles estão fazendo. 13k, 13k. Vamos lutar depois. Eu pipi no top, galera. Eu não tenho ward, eu não tenho ward. Eles veem o meu pipi. Eu tenho boa posição, eu tenho boa posição. Oh, Varys, 1 HP. Não tem flash, não tem flash. Eu ulti, eu ulti. Ok, vai, vai, vai. Barão, futebe, barão, futebe. Prodrag, prodrag. Pop, pop, pop. Vou pitar. Ah, Barão, 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 Barão. Não tem, não tem. Puxa o jeito, Barão. Oh, bom, vamos tentar aqui, se eles não têm visão. Puxa o jeito, x2. Puxa o jeito, x2. Puxa o jeito, x2. Puxa o jeito, x2. Guys, vários no flash. Eu pulo no top. Ok, vários no flash, eu pulo no meio. 2 segundos, 2 segundos, x2. Rude, 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 Rude. Não tem flash, não tem flash Não tem flash, não tem flash Não tem arrow Que wave está chegando, galera? Espere, espere, espere Eu tenho um chute para você, Ruth 5 segundos, minha E, Ruth 2 segundos, minha E Eu tenho E, eu tenho E Eu estou muito baixo, galera Tão, tão Tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão Comunicação calminha, mano Comunicação calminha, mano Nexos, Nexos Nexos, Nexos, Nexos Eu estou indo Nexos Ok, eu vou Falks, Nexos O próximo jogo que eu quero ouvir bem a comunicação deles Que é quando eles perdem, né? Vamos ver como eles ficam Eles começam com a luta Get wave, get wave Ah, Ari move mid, eu posso ir Ah, Ari bot Ok, eu movi top Ah, eu tp Ari tp também Eu estou longe, galera Você está lutando? Eu posso começar a luta Dk, Ari Dk, Lacto Não, Uch Você tem um chute Ah, eu tenho um shot Eu estou bem Desculpado 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 Ah, talvez eu posso W Desculpado 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 Boa Vamos lá Não temos Uch 2 turn Ok, bem, bem Eles estão fazendo 6k Eu vou lutar Eu vou lutar Olaf não Uch Kill front 3 front Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ele me armou Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uch Barrel Comendo engajed Rancho Oh, boa Eu não acho que eles podem fazer baron Eu acho que eles ganham Eu acho que eles ganham Eu acho que eles ganham Eu acho que Partos é melhor Vamos focar no Eldor Bye, Uch Ok Se você ganha uma luta Nós podemos gg Eu acho que é adultinho Já pensando na próxima play Meu pai, né? Não é à toa Vai, mid Eles começam agora, eu acho Eles começam? Um mais, Buller Eu posso pegar o Portal Eu uso Eles não começaram Eles quer uma turn? Ah, tem um Shadow Lobo, galera Ah, eu posso cancelar o Uch Kai, Kai, Kai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha, olha Talvez você pode ganhar aqui? Ah, talvez não Ah, minha pena, galera Desculpa, desculpa Tudo, tudo Tudo, tudo Os inimigos estão mais fortes do que nós Eu acho que Eu acho que Eu acho que Bem adultinhos Não afobaram Estavam de boa Comunicação limpa O Krok se desculpando Porque ele foi o Bagrok É, ai Ai, vai Sofie, Shiba Puta que pariu, olha Beleza, a composição dele estava melhor Eu até aceito Agora, falar que vai é OP, Robô Só fala o My Badge Porque pra falar que vai é OP O cara tem que ser usuário Tá de sacanagem Vai OP é arrasto Não é OP Isso eu concordo Era uma composição fácil de ser executada Autoplay foi o termo que nós lendas usamos 9K, galera Estamos indo Karma aqui Lulu aqui Igor, siga atrás Vá logo Vá logo, ok? Eu tenho, eu tenho o Krok Ai, agora, agora Eu estou de volta Rek'Sai aqui Vocês podem me ajudar? Talvez eu estou aqui Eu não me morro Vamos lá Vamos lá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Rek'Sai, 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 Rek'Sai não flash Rek'Sai não flash Vamos lá Ok, vai, vai Não let eu empurro Vou pegar este cinqubrigại Não vá Não vá Rek'Sai não quero marcarですね Rek'Sai já de novo Rek'Sai só para me Relaja Can't kill, can't kill. Go Barron, go Barron. Isso daqui do team foi bem adultero, hein? Doesn't matter, né? Ele falou, não importa. Vai, vai, vai. Não flash, não flash. Whatever, whatever. Ignora a Heksai e mata a backline. Muito adultero. Barron, 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 Barron. Não flash, não flash, não flash. Heksai e Barron, Heksai e Barron. Can't kill, can't kill. Go Barron, go Barron. Mobaram o Titus, tá ligado? Karma pôr o Grifthron, guys. Não, 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 não. Eu posso turnar no Karma. Just carry Karma, guys. I'll get it. Karma here, carry. Karma here. Eu posso flash no Karma. Can we do Barron? Can we do Barron? Guys, I can't shoot, I can't shoot. They TP, they TP, they TP. Oh, go TP, go TP, go TP, go TP. Karma, I think... Go flash, go flash. Now a whiff from me? Play pro... Nice, guys. We can do 5 seconds. Reset, reset, reset. Reset, reset, reset. Reset, reset, reset. Really good, guys, really good. Nice, nice. I'll go behind there, okay? Okay. Okay. Oh, they TP here, XI. Nossa, o que o robô vai aloprar na comunicação agora? No flash, no flash. I feel loose, I feel loose, I feel loose. I kick, I feel loose. I want to shoot. I low, I low, I low. Karma can't fight. Need the bank, need the bank, need the bank. I can't pay. Ah, players flash. Apparently, no flash. Apparently, no flash. Flash, rolling. I can kill, I can kill. No flash, this guy. I win, I win, I win this. I give you... I give you... Kill XI further, kill XI further. Play through. Kill XI further. Kill XI further. I have a XI. Relax, relax. Relax, relax. I don't die, I don't die. Okay, can you TP me? Kill this guy? Wait, wait, wait. Need to kill, need to kill. Okay, okay, okay. Mano, que o robô foi um monstro nessa série com os Jacks dele, não tá escrito. Tô achando estranho. Por que que... Por que que é loud e ela não tá gritando? Até agora, só o robô e só uma vez ele gritou. Epa, esse morro tá estranho, hein? Esse morro tá estranho. Tem alguma coisa estranha aqui, guys. E se eles forem abduzidos e os alienígenas só estão fazendo o papel que eles fariam de ganhar contra essa PEN? Olha! Nossa, é verdade. Não tem mais graça. Não tem mais graça, exato. Tipo assim, perdeu já o clima, né, mano? Tipo, contra a PEN... Matei aqui, hein, gente. Olha, matei. Olha, o Dinkedo está dando piu por uma karma. Acabei de matar ele. Tá bom, é isso, valeu. Pede Uber já, produção. 40 segundos, 40 segundos. Caramba, eu não posso ficar aqui também. Olha, olha aqui. Eu não posso flash no AD, ok? Ah, Aphelios, Aphelios! Eu vou Aphelios? NICE! NICE! Estou indo, estou indo, estou indo. Vamos, 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 vamos. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ah, ele não tem CD cross. GG, GG, GG. GG, GG, GG. Protect the wave. NICE, NICE, NICE! Muito calma. Para o good podes, o Titan! É. Vai passar na minha frente, Titanzala! Ah, rapaz! What the fuck? Lulu e Karma pro Aphelios? If they don't care? What the fuck is he doing? What the fuck is he doing? Lulu e Karma? Que porra é essa? Tem Lulu e Karma pro seu Aphelios, e você ainda não conseguiu carregar. Essa aqui é a farpa nível 1. A farpa nível 2 que ele poderia dar é para o Dinkedo. Imagina você picar Karma com Aphelios, e a Karma da Pew pra Hexar e full tank no top. Aí é a Karma nível 2. É a farpa nível 2. Mas por Aphelios, ele não está brincando? O que é o Aphelios? O que é o Aphelios? 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 O Aphelios. O Aphelios? Ncs? O Aphelios? O Aphelios. O Aphelios? O Aphelios? Nossa, olha o Titango. Puta que pariu. O Aphelios? O Aphelios? O Aphelios? O Aphelio? Cara, tá gostando aqui muito dessa bot lane. Hedbert e Roach. Eles evoluíram muito ao longo do campeonato Eu enxergava eles como uma potência Mais uma potência Que estava adormecida Mas repare Que eles nem estão falando Eles estão se entendendo ali Sim, top 4 Exatamente, top 4 Eles estão jogando Se entendendo Sem se comunicar E daí eu acho que o Croc fica desesperado Porque eles não estão falando nada Eles são telepatas, porra, calma Croc E o Croc fala, guys, Calista died Dice Dice, right E ele suave, ó É um flash Aqui é silêncio e trabalho, Croc Olha o Root no play slowly dele Nice Nice, guys Guys, o Root riu E comemorou depois dessa play Ok Ok Eu só vi o Root sorrindo uma vez Quando... Ah, seu corpo Saiu vivo? E o Riii We all saw Ele jogou em volta Ele jogou em volta Ele jogou em volta Ele jogou em volta É, 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 é 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 Go tower, go tower Come here, come here, come here, guys Come here, Uchi We can play for towers We can play for towers I'm going, I'm going in now Ok, ok Look, pot play, guys They TP on tower, Aurelion This is good for us They have Khaleesi, they will try to finish They are really low now Oh, no, no Uchi, Aurelion Aurelion, no Uchi They are really low Oh, they are one native Oh, no, 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 don't need to flip, don't need to flip, don't need to flip Look here, guys Oh, no, no, no I want to fight here Yeah, I want to fight Oh, Aurelion, no Uchi Now we can go, maybe O N second O Aurelion Gabi Redbert, come agora o robô Seu Aurelion, seu Aurelion, seu Aurelion Oh, no, ok Ué, pera, 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 pera Nada aconteceu O robô não falou nada O tankente dele comeu ele lutado de Olaf Batendo no AD inimigo Pera, 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 pera E o Redbert também não falou nada Porque eu não ouvi Deixa eu ver Luke Aurelion Eu tenho ult, robô Eu tenho ult, robô Vem, vem para mim Não consigo, não consigo Na verdade ele disse não preciso, viu Robô fala Não precisa, não precisa, não precisa E o cara vai e come. Puta que pariu, ô fome, hein, Redbat. Faminto, mano, parecendo o Eza, que come até picadeira, mas come até aliado, cara. De um olho afiltado. Seu Aurélio, seu Aurélio, seu Aurélio. Não precisa, viado. O que que aconteceu? Bairro, 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 Bairro. GG mid, GG mid, get portal. Yeah, get portal, get portal. Ah, I didn't get portal. Atenção! Can't GG? I don't know. Yeah, it's 20 seconds for the other guy, we can't GG. 10 seconds. I'm really low. We have 6 grubs. Renaton 5. Nossa, olha o Jinkedo ali, churrascado, mano. My ult 20 seconds, guys. Let's hit tower, tower, tower. Yeah, just focus tower, ok? My ult 15, my ult 15. Highly stop, highly stop. Climinha, né? Climinha que fica. Retour bot, retour bot. No ultilismo. Calista lift one now, guys. Nexos, Nexos. Nexos, Nexos. 30 seconds. Nexos, Nexos. Nexos, Nexos. Nexos, Nexos. FoxyG. Nice, guys. Nice, guys. Ae, titan, YMPSK! Pegou na vara, Dudão. Qual foi? Achei que ia ser diferente. 3x1, deixamos um joguinho de brincadeira, tá? Caralho. Mas não presidava, não. Contra a Pain, ele joga muito. Deixamos um joguinho de brincadeira. Puta, bicho. Não bastou só vencer. Teve que chutar o caixão. Teve que chutar o caixão, guys. Assim, olha só. Família, de verdade, de verdade. A Loud não sente mais jogar contra a Pain. Sério. Tipo, eu acho que só o croc tava mais emocionado. Porque o croc, ele é assim. Ele é essa pessoa mais agitada. O resto mantiveram o tom de voz assim. Pessoas elegantes, tranquilas, de boa. Uh, nice. Você matou. Legal. Legal, robô. Olha, Tim. Solo. Hum, que legal. Já tá zero emoção. Já tá zero emoção. Tipo... E sabe o que que é o mais doido? É que nenhum time do CBLOL tem nível pra acabar com a Loud. Vocês enxergam algum time do CBLOL ganhando três jogos contra a Loud? Tem que cair um raio três vezes no mesmo lugar. É impossível. É impossível. Minha Cade? Ah, tá. Ah, tá. Em 2027, né? Em 2027, quando o croc tá aí do Brasil, o carioca assumir a Loud e o Jinquedo juntos voltando, aí talvez. Mas até lá, isso é o micro-ondas e seu velho caduco. A Red pode surpreender? Concordo. Esse cara manja. Se a Red for para a final, ela surpreende não só a Loud, mas a todos nós. Durando mais que 30 partidas nas três partidas que eles perderem. Isso é um fato. Isso é um fato. O time a surpreender é a Red. O time a fazer já aquilo que tá acostumado é a PEN. Ué! Não! Trinta minutos, três partidas. Eles vão perder em 30 minhas. Essa foi a piada. Porra! Eu falei 30 partidas? É! Tá! O que eu quis dizer é, então a Red perderia 30 partidas numa melhor de 30 contra a Loud. Isso que eu quis dizer. Eu não fui Dilma. É que vocês não entenderam a minha... A minha questão. Tá ligado? Deixa eu deixar o like nesse vídeo. Tá ligada? Tá ligada? Tá ligada? Tchau! 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 Tchau!